Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano e esta nossa aula é de Educação Física E é destinada às turmas de sétima série da Educação de Jovens e Adultos, nas escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia Então, vamos ver o tema da nossa aula? Pessoal, as lutas são práticas corporais onde desenvolvemos técnicas de ataque e defesa pessoal Além das técnicas de luta, essas práticas corporais são geralmente compostas por um conjunto de conhecimentos filosóficos, morais e tradições Que influenciam a vida de seus praticantes nas mais diversas relações sociais, como no trabalho, nos estudos, entre os amigos e com a família E existem diferentes estilos e formas de lutas Grande parte tem origem oriental, de países como Japão, China e Tailândia Mas, muitas práticas de luta foram criadas aqui no Brasil Como a capoeira, o jiu-jitsu brasileiro, a luta marajuara e o uga-uga, entre muitas outras Geralmente, as diversas formas de lutas são classificadas conforme a distância entre os lutadores durante o combate Assim, temos as lutas agarradas, que ocorrem através de técnicas de desequilíbrio, projeção, torções e estrangulamentos Como o judô, o jiu-jitsu e a luta marajuara E as lutas, onde os combates ocorrem a média distância Com socos, joelhadas, chutes e cotoveladas Como o boxe, karatê e o muay thai E entre os diferentes estilos e formas de lutas Existe uma de origem coreana Em que seu nome pode ser traduzido como caminho dos pés e mãos É o taekwondo Você conhece? O taekwondo é uma forma de luta Onde os combates acontecem a média distância Com golpes como socos Mas, principalmente, muitas formas de chutes E assim como outras formas de lutas O taekwondo é uma prática esportivizada O que significa dizer que o taekwondo possui uma federação internacional Que registra os atletas e equipes Estabelece as regras oficiais E promove os campeonatos de lutas Dessa forma, como prática esportiva O taekwondo se tornou uma modalidade olímpica Desde a edição do ano 2000 E o taekwondo tem origem Há muitos séculos atrás Na Coreia Bem antes da sua divisão Entre o sul e o norte E segundo fontes históricas Tem como base o karatê Que é uma forma de luta japonesa E de outras artes marciais Mais antigas Como o sobakdu Porém, a sua rica história É marcada por um período de desvalorização E desuso Quando os líderes coreanos Passaram a idealizar uma sociedade mais erudita Mas, devido a invasão japonesa A Coreia em 1910 Oprimindo sistematicamente a cultura coreana Houve um resgate De muitas tradições que estavam desvalorizadas E assim, houve também O renascimento do taekwondo No Brasil O taekwondo chegou Por volta de 1970 Quando a Federação Internacional de Taekwondo Enviou para São Paulo O grão mestre Sang Mi Cho Para desenvolver a arte marcial em nosso território Atualmente, somos uma nação Que está desenvolvendo o taekwondo E já temos grandes resultados Tanto nos mundiais Quanto nos Jogos Olímpicos Com atletas como Ícaro Miguel Segundo lugar no Mundial de 2019 Natália Terceiro lugar nas Olimpíadas de Pequim em 2008 E Maicon Andrade Terceiro lugar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 E a prática do taekwondo Requer o uso obrigatório de roupas adequadas O kimono E o uso da nomenclatura em coreano Em seus campeonatos São exigidos equipamentos de proteção Do tórax, pés, mãos e cabeça Que também ajudam a definir os pontos de contato Que mais valem na contagem Para definir o vencedor dos combates E além de diferentes técnicas de ataque e defesa Nos treinos Se aprende sobre disciplina Cortesia Integridade Perseverança Autocontrole E sobre manter o espírito indomável Que é um posicionamento De não aceitar a dominação E as injustiças Então foi isso pessoal E nesta aula Nós estudamos Sobre o taekwondo Foi um grande prazer Uma grande honra Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí